A CIDADE NO BRASIL Oh, coisa boa Bora Olha, um singlezinho aqui, ó Caminho de boi aqui Levar naquela barraca lá Não sei, aquela 130 Ou seja, duas estancadas dessa ele bate Por dia O parque são 180 270 270 Lá no alto Alô, lá em cima Ele tá incapacitado ali, perfeito É É É igual um queijo suízo Aí, se vim descendo aqui no embalo, ó Dá pra subir aquele single ali, ó Hã? Porra Tem um restaurante comerante aí, porra Tem um restaurante comerante aí, porra É o bar dos cria É Aqui, ó O bar dos cria aí, ó É É O bar dos cria O bar dos cria O bar dos cria Caraca Sua filha nunca vem aqui dentro, né, mano? Hã? A sua filha nunca vem aqui dentro dessa tia de perto E ela faz isso, né? É Bora fazer um dia a pé aqui Vamos, porra Tem como entrar lá dentro? Tá fechado, o povo falou ontem Pô, galera Desculpa aí Isso aqui é pouco tempo, essa garagem Tá água aberta Tá fechado, porra Ficou andando Ficou encerrado aí Porra, tem maior visola pra Santa Rosa Tem tudo que tá ali, mano Tava aberto, tá fazendo É Tá fechado, ó Tá fechado, ó Tava aberto, ó Tava aberto Infos Tava aberto É Ó Ba D Qu Jacob Acabas Es Active Tava aberto Pouco É um elevador inclinado Deixa eu pegar a sua direita aqui, Daniel Não, pode ficar, pode ficar Vamos lá 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 Vamos lá